Não sei como começar a estudar para passar em medicina. Então assim, o primeiro questionamento que a Luísa, ou você que também não sabe como começar a estudar, tem que fazer, é se questionar. O que é estudar? Vamos tentar conceituar, então, estudo, tá? Então assim, segundo a neurociência, o que é estudar? Estudar é uma ação. É um comportamento. Então você vai ter uma ação, você vai ter um comportamento para adquirir conhecimento. Então você vai adquirir conhecimento. Então você vai sentar para estudar e você precisa adquirir conhecimento. Tá? Conhecimento, anota aí, anota aí para você não esquecer. Então é um comportamento. Conhecimento. Conhecimento, tá? Então você vai ter um comportamento, você vai ter uma ação para adquirir conhecimento. Conhecimento, isso é estudar. E esse conhecimento vai fazer o quê? Esse conhecimento, né? O que é conhecimento? Conhecimento é eu conhecer como que algo funciona. Eu entender um conceito, eu entender um conceito, eu conhecer, eu ter o conhecimento sobre uma fórmula de física, eu ter o conhecimento sobre uma fórmula de matemática, pensando na medicina, eu saber qual que é a finalidade daquele medicamento, aquele paciente que tem o problema X. Qual o medicamento que eu dou para ele para resolver aquele problema que ele tem? Então eu conheço sobre algo. Então, no dia da prova, vai ter lá o FUVESCH, vai ter o ENEM, vai ter as provas dos vestibulares. E nessa prova, ela vai aferir o teu conhecimento. Ela vai ver o quanto que você sabe sobre aquele determinado assunto. Vai ter lá uma questão de física e a prova, o seu inimigo, né? Por quê? Por que inimigo? Porque não tem vagas para todo mundo. Então, a prova não quer que você passe. Ela é uma prova desenhada para você errar, não para você acertar. Porque não tem vaga para todo mundo, né? São milhões de pessoas que fazem a prova e poucas vagas e todo mundo quer medicina. Por que todo mundo quer medicina? Aí é um outro tópico, né? Que a gente poderia discutir sobre ele em outra live, né? Por que todo mundo quer fazer medicina? Enfim, é um tópico daí para outra live, né? Uma outra seara. Vamos focar aqui no estudar. Então, a prova, ela é desenhada para você errar. Então, você adquire conhecimento para você conseguir resolver aquela questão. Então, você adquire conhecimento para você resolver aquela questão. Muitas vezes, aí é importante, tá? Muitas vezes não basta você conhecer a questão. Você tem que ter um raciocínio lógico, que é uma outra skill, uma outra habilidade cerebral. A tua capacidade de processar essas informações que a prova te dá. Então, a prova bota várias informações. Então, o cara mora no ponto A, né? Pedro mora no ponto A, Maria mora no ponto B. É uma informação. A distância de Pedro para Maria é 10 quilômetros. Outra informação. Aí, Pedro vai pegar o carro dele. O carro dele tem uma média de quilômetros. Ele anda tantos quilômetros a cada um litro de gasolina. Então, a prova, né? Um exemplo hipotético aqui de matemática, né? Pensando em um problema matemático. Então, a prova, ela vai te dar várias informações, né? E aí, o nosso cérebro, mais especificamente, o córtex prefrontal, né? Que é a região mais sofisticada do cérebro humano. Inclusive, é essa região que faz a gente pensar, que faz a gente tomar as melhores decisões, né? O controle inibitório. Então, é a funções executivas, né? Linguagem, comunicação, né? Tomada de decisões, você marcar o item correto, tudo isso, né? Quem executa essas funções, né? Funções superiores, funções cognitivas superiores, é o nosso córtex prefrontal. Então, a prova vai te dar várias informações. E você tem que ter um raciocínio lógico pra acertar a questão. Pra resolver aquele problema, né? Pensando em um problema matemático e marcar o item correto. Tomar a decisão. Letra A, letra B, letra C, né? Então, a prova, ela é desenhada assim. Só que, muitas vezes, você vai ter o conhecimento. Mas você vai errar a questão. Não, acontece muito isso. Comenta aqui. Se já aconteceu isso com você. Você tem o conhecimento, mas erra a questão. Já aconteceu alguma vez isso com você? Que daí é um outro tópico. A gente vai abordar aqui também pra ajudar a Luísa, que não sabe como começar a estudar. Ó, o pessoal comentou aqui que sim. Já aconteceu isso. Sim, né? Gustavo, sim. Enem 2022, né? Ano passado. Aconteceu isso várias vezes, né? A Luísa comentou. Aconteceu várias vezes. Tá? Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, uma coisa é você adquirir conhecimento. Outra coisa é você resolver questões, né? Você resolver os problemas que a prova colocou pra você, que o seu inimigo colocou pra você, porque ele não quer que você passe em Meticê. Então, são duas coisas distintas. São duas coisas diferentes. Conhecimentos. Perfeito? Vamos lá. Então, assim, como é que eu vou adquirir conhecimento? Pra vocês entenderem por que eu dividi conhecimento e resolver os problemas. Resolver a questão. Eu fiz uma divisão aqui. Eu quebrei no meio. Eu fiz uma divisão. Eu dividi. Ter o conhecimento e passar na prova, né? Tem muitas pessoas que o cara era um gênio na escola, mas nunca passou em Medicina. Teve que fazer Medicina na Argentina porque não passou no Brasil. Tem vários casos assim. Uma coisa é ter um conhecimento. Uma coisa é ser nerd na escola. Outra coisa é passar em Medicina. Beleza. Vamos lá. Então, eu quero que vocês me respondam agora. Como que eu adquiro conhecimento? Na opinião de vocês, como é que eu adquiro conhecimento? Estudar é um comportamento, um ato para adquirir conhecimento. Só que para mim, adquirir conhecimento, eu preciso de um processo cognitivo. Tem que ter um processo no meu cérebro. Por quê? Tem pessoas que vê videoaula o dia inteiro. Tem pessoas que lê apostilo o dia inteiro, mas não adquire conhecimento. Passa ano, 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 ano e o cara está lá estudando e nunca passa em Medicina. Passa um ano, passa dois anos, passa três anos. E aí, tu olha para o cara e assim, às vezes, dá pena. Por quê? Porque o cara está com depressão, ou a menina está com depressão, está ansiosa, está pensando em desistir da Medicina. Só que a pessoa estuda. Estuda, entre aspas. Na cabeça dela, ela está estudando. Ela estuda, 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 estuda. Mas não adquire conhecimento. Tá, beleza. Tu ficou o dia inteiro hoje no cursinho. Que custa mil reais, dois mil reais por mês. Mas me fala, me conta. O que você aprendeu hoje? Qual foi o conhecimento que você adquiriu? Ah, hoje eu... Ah, acabou a pessoa. Ela não consegue fazer um resgate ativo daquele conhecimento que ela aprendeu. O dia inteiro no cursinho. Só que na... Olha que bizarro isso na cabeça dela, do pai, da mãe, que está pagando mil reais por mês. Dois mil reais por mês no cursinho. Ou se for aqui no Rio Grande do Sul, três mil reais por mês. Ela está estudando, porque olha a quantidade de livros que ela tem. Ela está lendo livro, ela está vendo a videoaula. Só que passa três, passa quatro, passa cinco anos e a pessoa não conseguiu passar em Medicina. Está com depressão, está com ansiedade. Só que ela estuda. Estuda, entre aspas, porque não está adquirindo conhecimento. Não está adquirindo conhecimento. Ou, um adendo, ou... Ela adquiriu conhecimento, só que ela não sabe resolver problemas. Ela tem um excesso de conhecimento, só que chega na hora da prova e a pessoa pipoca. Daquela... Sobe o nível emocional, aumenta o hormônio cortisol. O hormônio cortisol, ele gera uma hipoatividade dos neurônios do hipocampo. Hipocampo é o centro responsável pelo processo de memorização. Então, a pessoa não tem controle emocional, ela não sabe resolver problemas. E aí, sobe o cortisol no dia da prova. O cortisol dela, as glândulas adrenais, começam a trabalhar, começam a secretar um monte de cortisol. E a pessoa tem um branco de prova. A pessoa empaca, não consegue resolver a questão. Por quê? Como é que tu fica bem emocionalmente no dia da prova? Fazendo as questões, né? Se você acerta as questões, se você resolve as questões na hora da prova, você fica feliz, você fica alegre, você fica focado, porque está acertando as questões. Agora, se você não sabe fazer nenhuma questão, você fica mal emocionalmente pensando isso no dia da prova. Perfeito. Então, eu trouxe esse cenário aqui, por quê? Porque o processo... Vamos lá. O processo cognitivo para você adquirir conhecimento é a aprendizagem. Então, perceba, o cara fica o dia inteiro no cursinho, paga dois mil reais, paga três mil reais. E ele não estimula a aprendizagem, ele não aprende. Ele entende o que o professor falou na hora da aula, mas passou duas horas, o cara já esqueceu o que o professor falou na aula. Passou uma semana, o sujeito não lembra mais. Então, ele paga o cursinho, gasta um dinheiro que talvez o pai e a mãe não tenham, e o cara não adquire conhecimento, ele não tem a aprendizagem. Então, como é que eu faço para intensificar a minha aquisição de conhecimento? Eu preciso estimular a aprendizagem. E para ficar didático para vocês, porque às vezes é difícil a gente falar de neurociência de uma forma didática, de uma forma coloquial, para que todo mundo entenda, para que esse conhecimento chegue naquela pessoa que não tem esse conhecimento, de neuroanatomia, neurofisiologia, para vocês entenderem. Então, academia, pensa num atleta, futebol, jogador de vôlei, pensa num atleta. Esse atleta, ele vai na academia, ele vai na academia para quê? Para ele deixar o músculo dele mais potente, para ele deixar o músculo dele mais forte. E aí tem alguns aparelhos de eletromiografia, que eu vou conseguir ver a atividade das fibras musculares, das células que compõem o músculo esquelético. Então, vocês, se esse atleta, jogador de futebol, vôlei, enfim, o esporte que você quiser, todo o esporte faz musculação, porque sem músculo você não tem o esporte. Se você tem músculo, sem músculo não existe esporte. É o músculo que dá a potência, que dá a força, que dá a agilidade para o jogador. Ou o atleta do esporte que você escolheu para pensar aqui e raciocinar junto comigo. Então, quando esse sujeito vai na academia, eu sei, se ele fizer o exercício A, quantas células musculares ele vai ativar, e se ele fizer o exercício B. Aí, por exemplo, se ele faz um exercício rápido, ele não estimula o músculo. Agora, se ele faz um exercício com uma cadência, fase concêntrica, fase excêntrica, com uma cadência bem lento, ele aumenta a carga que ele está levantando. Então, ele ativa mais as fibras musculares, a célula muscular. Logo, ele vai ter mais hipertrofia, ele vai ter um músculo mais potente, um músculo mais forte que vai fazer ele ser campeão naquele esporte. Só que você não é um atleta convencional, um atleta que precisa de aptidões físicas. Você é um atleta, só que um atleta mental, um atleta da mente. Você precisa o quê? Você precisa de aptidões cognitivas. Então, nós temos aptidões físicas, que envolvem o músculo esquelético, que envolvem o sistema cardiovascular, e nós temos aptidões cognitivas. Uma dessas aptidões cognitivas é a aprendizagem. Então, tem técnicas de estudo que fazem você, mesmo estudando, não aprender o conteúdo. E tem técnicas de estudo que fazem você aprender mais o conteúdo. Então, se a pessoa fica o dia inteiro vendo o vídeo-aula, ela não aprende. E você pode fazer esse exercício. Pega o teu dia, fica o dia inteiro assistindo o vídeo-aula, faz maratona de vídeo-aula de física, maratona de vídeo-aula de matemática, e no final do dia vê, afere o quanto que você aprendeu. Depois, espera 24 horas e vê o quanto que você aprendeu. Espera uma semana e vê o quanto que você lembra daquele conteúdo. Aí você vai ver que aquele um dia estudando foi inútil, porque você não lembra de nada. Ou seja, segundo a neurociência, segundo a neurociência, você aprende mais praticando. Tchau. Tchau.